Agora os personagens vai entrar no transporter do T-Rex, vamos lá! Galera, agora o T-Rex, ele tá com muita vontade de fazer cocô. Meu Deus, gente! Ele já tá soltando vários puns, Nico! Será que ele vai fazer um cocôzão? É isso, o cocô! Galera, agora o T-Rex vai jogar futebol com o Nicolas. Vocês vão torcer pro time do T-Rex ou pelo time do Nico? Vamos lá! T-Rex, bora fazer seu gol! Ele já está muito bravo e agora ele vai fazer o seu primeiro gol. Vamos lá! Tá acima dele, esse é o T-Rex! Corre, T-Rex, corre, T-Rex! Corre, T-Rex! Chuta! 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 Vamos, volta! Será que vai tomar gol? Defesa do T-Rex! Pessoal, que defesaça que o T-Rex fez! Vamos pra cima de outra! Olha só! Coraça do T-Rex! O T-Rex quase fez uma defesaça, mas o Nicolas fez um gol tão bonito! License! Oh! 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 Olha! Oxalá! Fozalá! Olha! T-Rex! Esto! 2x1, T-Rex Vai chuta nele, chuta nele Agora a corrida é entre Princesa Peach e o Yoshi No 3, quem vocês acham Que vai ganhar? 1, 2 3 O Yoshi foi o campeão T-Rex, vai arrotar esse carrinho verde Nossa Duvido você arrotar esse carrinho laranja Meu Deus Pessoal, chegou a hora da competição E tem dois times Um deles é o time da Hot Wheels Que é o Nicholas Começa! E o outro time é o time da Lamborghini Agora, por enquanto, ele não vai estar jogando agora Agora, ele pode... Eita, por enquanto Ele vai sair da fora Vamos lá então Vamos lá então, mais uma corrida que vai ser agora O time azul da Hot Wheels Versus o dourado da Lamborghini Quem será que vai ganhar? E empate Empate O time da Hot Wheels Vence mais uma corrida Deixa eu mostrar quem que é o carrinho Esse é o carrinho vencedor, pessoal Olha que carro bonitinho Esses carrinhos fazem parte da série lá Do desenho da Hot Wheels Filma em outra posição, né, pessoal? Olha aqui Nossa! O time Hot Wheels fez mais um ponto Esse é bom, é bom Vamos lá de novo, né, Nicholas? De novo o time da Hot Wheels O time da Hot Wheels ganhou de novo Deixa eu mostrar pro pessoal qual que é o carrinho Carrinho vermelho Esse carrinho vermelho Muito bonito Foi o campeão, pessoal Tô animado Uma hora pode entrar esse Nunca vai acontecer isso Qual que vai ser o próximo? Qual que vai ser o próximo? Monta esse O esse vai ser o cara Mais uma vez O time da Hot Wheels ganha Nossa, Nico Eles são muito rápidos, né? É Tens Podemos entrar Os outros Outros E Tens A A A A A A A A A eu acho que ele não vai ganhar vamos lá mais uma vez empate vamos de novo pessoal mais uma corrida aqui mas ele é um carrinho bom né 4 pontos para o time da hot wheels 0 para o time da lamborghini meu deus cara não são muito bons a roda e saiu a roda vamos levar ele para manutenção esse carrinho filmando em outra posição né pessoal olha aqui nossa o time hot wheels fez mais um ponto 5 pontos para ele só o time hot wheels versus o time da lamborghini vamos ver qual time que vai vencer hoje pessoal no 3 1 a 0 para o time da hot wheels vamos lá então mais uma corrida aqui com vocês caraca foi empate hein que que você acha pessoal deixe nos comentários qual time que venceu quem tá torcendo para esse dá um like aí quem tá torcendo para esse escreve aqui escreve aqui nossa meus e aí eu vou fazer o 3 não valeu não valeu não valeu eu gostei Aí você conta até três, tá bom? Quando for, tá bom? Um, dois, três! Time Hot Wheels! Dois pontos! Enquanto ele sai só... Ele vai me chocar dessa copa. Ele vai sair. Pode ir. Galera, agora os personagens da Hot Wheels vão entrar dentro do transporter. Vamos, amigos! Galera, agora o T-Rex vai fazer um cocôzão. Você tá apertado, amigo? Ele tá soltando vários puns. Nossa, T-Rex! Como você é porcão. Olha, pessoal, pra ele fazer cocô, é só apertar esse botão aqui, ó. Vamos ver? Nossa, quanto cocô, T-Rex! Obrigado por assistir o meu vídeo. Tchau!